Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós Uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós Uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor Junto com o chofar vou erguer a minha voz Para profetizar toda sorte de bênçãos que Deus preparou Somos boca de Deus aqui na terra Profeta nas nações Estamos cobertos de autoridade e unção Para profetizar Somos boca de Deus aqui na terra Profeta nas nações Estamos cobertos de autoridade e unção Para profetizar As maravilhas de Yeshua Vamos profetizar Vamos profetizar Abra a tua boca e profetiza Abra a tua boca e profetiza Profetiza a cura 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 Profetiza a libertação Profetiza a libertação Profetiza a libertação Em nome de Jesus As cadeias caem por terra agora As algemas se soltem Porque Yeshua a rama cheia Jesus Cristo chegou nesse lugar Somos boca de Deus aqui na terra Profeta nas nações Estamos cobertos de autoridade e unção Para profetizar Somos boca de Deus aqui na terra Profeta nas nações Estamos cobertos de autoridade e unção Para profetizar as maravilhas de Yeshua A Rama cheia Oué